Terremoto volta a atingir costa brasileira, nós tivemos agora pouco por volta de 4h45 horário de verão, um terremoto de 4.9 na escala Richter, esse terremoto teve um epicentro próximo da costa brasileira, nessa região de Fortaleza, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Recife, Alagoas, ou seja, o terremoto foi na costa do Brasil, no Nordeste Brasileiro. A atividade sísmica está aumentando a todo instante nessa área, nós já tivemos vários boletins aqui a respeito desses terremotos que vêm acontecendo, terremotos nessa área, eu volto a repetir, são incomum, porque a atividade vem aumentando a cada momento, e é normal, eu volto a repetir, como eu venho dizendo nos meus boletins, é normal a gente ter terremoto no Atlântico, principalmente nessa área das Ilhas da Ascensão, onde atividade sísmica estão a todo momento em constante movimento as placas tectônicas. É normal também a gente ter terremoto embaixo do Atlântico, ou seja, nesta área onde fica a região britânica, um pouco próximo da Antártida. Então, isso é normal. O que está acontecendo é que a gente está tendo, nessas últimas semanas, um aumento na atividade sísmica na costa brasileira. Esse terremoto de hoje foi medido para 4,9 na escala Richter. Nós já tivemos outros terremotos na semana passada, 5,2, 5,8, 6 pontos, 5,7. Então, essa área da costa brasileira vem tremido nesses últimos dias e está nos chamando a atenção. Então, a gente deixa esse registro aqui para vocês, um terremoto de 4,9, sacode a costa brasileira.